Oi pessoal, eu sou o Bolsinha e este é mais um Bolsinha Responde. Desta vez, respondendo as dúvidas deste post aqui. Pessoal, estamos muito felizes com a interação de vocês nas redes sociais, por isso resolvi responder algumas dúvidas. Temos muitas dúvidas importantes. Deixa eu pegar aqui. Ah sim, deixa eu ver aqui a primeira pergunta. A Jéssica perguntou sobre parto e amamentação. O parto impede a doação de sangue por seis meses, mas se estiver amamentando, é necessário aguardar um ano de vida do bebê. A Bia quer saber sobre o peso mínimo para doação de sangue. Você precisa ter pelo menos 51 quilos para doação de sangue total. Seu peso será conferido antes da doação. E será descontado um quilo de roupa. A Ana Cristina teve covid após o carnaval. Você pode doar sangue dez dias após a melhora completa dos sintomas. Gé, quem tem vitíligo pode doar sangue. Quem tem glaucoma controlado e sem medicação também pode doar. Em uso de medicamento não suspenda sem orientação do seu médico. Está bom. A Andriele quer doar, mas teve dengue. O prazo para dengue clássica são 30 dias após o término dos sintomas. Mas se for dengue hemorrágica, é preciso aguardar seis meses. Espero que você esteja bem. Peraí gente, tem mais uma, a mais perguntada. Mesmo sem saber seu tipo sanguíneo. Você pode realizar uma doação de sangue. Após a doação, alguns exames são feitos. E um deles é o de tipo sanguíneo. Você pode buscar 30 dias após a sua doação, em qualquer unidade da Fundação Emominas. Vem doar também. Ah, não esqueça o seu documento oficial com foto. Estou tão feliz que muita gente decidiu doar sangue. Espero vocês todos aqui. Aproveita essa vibe e agende sua doação também. Então é isso pessoal. Obrigado por participar deste Bolsinha Responde. Eu volto com outras respostas. Se ainda ficou na dúvida, pergunte para o Bolsinha que o Bolsinha Responde. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti